Fala galera, beleza? Sou o Marquinho do Caneta Time e hoje estou trazendo um vídeo aí um pouco diferente que não vai ter nada prático ali mesmo, eu não vou estar fazendo nenhum combo, nenhum tutorial, enfim. Vim falar um pouquinho da história de uma das lendas aí do futebol de rua, foi a sugestão de um dos nossos seguidores lá do Instagram, achei muito boa ideia, putz, não vou lembrar quem que é, mas enfim, ele deu a ideia de eu fazer uma mini biografia, na verdade uma biografia, eu que estou fazendo mini biografia, de grandes nomes do futebol de rua, então eu escolhi o primeiro cara que eu vou fazer aí e vai ser o Edgar Steven Davids, não sei se vocês conhecem, mas ele foi um jogador de futebol profissional da Holanda, mas ele é Surinames, nasceu dia 13 de 73 sim, estou com uma colinha aqui porque obviamente eu não vou lembrar do cara aí, de um monte de coisa do cara, beleza? E meu, esse cara foi um jogador de futebol profissional, muito conhecido, eu sou dessa época, então acompanhei muito, eu vou pôr depois uma foto dele aí, mas ele é um cara que usava um monte de dread, tinha um oculinho característico dele, tanto que quem jogava o NG Levin na época, antigo PES, né, extinto, jogava com ele no joguinho lá e tinha ele com o acão, era muito fácil de pegar ele para usar, encontrar ele em campo, resumindo, identificar ele ali. Enfim, voltando aí para a história dele, ele como jogador profissional, bom, fez muito sucesso, jogou em vários times, Ajax, Juventus, enfim, um monte de time. Os títulos que ele conquistou, só para dar um resumo aí da carreira profissional dele de futebol, ele, o principal foi a Champions, né, conquistou o campeonato italiano, o campeonato da Holanda lá com a Ajax, enfim, mas com a seleção também, ele jogou por muito tempo, mas não teve nenhum destaque assim gigantesco, tipo de ganhar título, né, destaque ele teve, mas não teve nenhum título marcante aí com a Holanda, né. Ele jogou a Copa do Mundo, aquela de 98, que o Brasil tomou um pau na final, independente de como foi, né, se foi real ou não, enfim, isso é outra história. Ele jogou com o Brasil na semifinal, que a gente ganhou, e então esse acho que foi o maior destaque que ele chegou com a seleção holandesa. Eles ficaram em quarto lugar aí nessa Copa do Mundo. E aí, bom, enfim, ele se aposentou, na verdade antes disso, né, antes de ele se aposentar, nessa época aí, bem depois, logo depois da Copa do Mundo, de 98, 2000, mais ou menos por 2000, ele já era um atleta patrocinado pela Nike, e ele fazia diversos comerciais, né, e muitos desses comerciais já eram meio que o início do freestyle, do futebol freestyle, ele já fazia algumas coisas também, né, junto com o Ronaldinho Gaúcho, enfim, os outros, né, que também faziam, Cristiano Ronaldo, toda aquela galera, e ele saiu fazendo vários comerciais com a Nike, né, e, nossa, esses comerciais na época eram, nossa, eu adorava. Acho que todo mundo dessa época aí curtia muito, eu vou tentar pôr alguns aí, mas não vou pôr muito longo, não, pra não, né, não ficar longo o vídeo. Então esse comercial foi o que passou na época, muito fera, ele gravou com vários jogadores famosos da época, o Tote, Figo, acho que o Henrique tava também nesse comercial, enfim, vou deixar o link aí pra vocês aí embaixo, pra vocês verem ele completo, valeu! Se liga que louco que era o comercial, é, acho que a partir daí que surgiram as batalhas de um contra um dentro dos cages, ou de octógono, né, e de três contra três eu não sei se já tinha, galera, de um contra um eu com certeza que não, se alguém souber, deixa nos comentários. E, galera, a partir desse comercial surgiram aqueles outros, igual o Joga Bonito, aquele da história do Ronaldinho, muito fera. Não sei se vocês perceberam, mas tem um monte de jogador famoso nesse comercial, chamando um monte, pelo menos os famosos da época, né, animal, animal. Mas, enfim, é, e aí, meu, fazendo esse sucesso, a Nike usava, fazia esses comerciais com muita ligação de futebol de rua, mas não específico do que a gente conhece hoje, mas dando muito valor ao drible, né, valorizando muito essa parte do futebol. E isso é totalmente a base do futebol de rua, né, enfim. E aí, foi ganhando muito destaque, muito destaque, e ele, é, ele já tinha, ele já lideravam jogadores de futebol de rua lá na Holanda, que na época a gente falava de futebol de rua como das antigas, não como a gente vê hoje, né, com essa estrutura que a gente vê hoje. É, aquele futebol que todo jogador de futebol começou a jogar praticamente, né, todo mundo começou na rua, brincando na rua com a molecada, e foi evoluindo o jogo até virar profissional. Enfim, né, cada um com a sua história. E aí, é, lá por 2000 mesmo, o Davids, junto com a Nike e outros jogadores de futebol de rua, criaram o Pana Keio, né. E o Pana Keio é onde tudo começou na forma que a gente conhece hoje, do um contra um principalmente, né. Porque três contra três, que é o mais tradicional de futebol de rua, que o gol tem muita importância, isso já é, né, muito mais antigo. Mas é específico desse nosso um contra um, que é o que a gente mais tá falando aqui no canal, enfim. É a base do futebol de rua que a gente segue aqui, no Ganeta Time. Beleza? Então, foi criado o Pana Keio lá por 2000, nos meados de 90, junto com o Davids, os jogadores de futebol de rua da época lá. Certo? E aí, uma coisa que ajudou no crescimento muito forte aí do futebol de rua, foi o time que o Davids jogava, né, pelo futebol de rua. Ele fez um tour mundial aí, e ele jogava no time do Street Legends. E não só ele, obviamente, tinham vários jogadores, vou falar aqui alguns, né, Edgar Davids, Leo Pinto. Sacanagem, né, não sei se ele sabe o que significa aqui pra nós, mas enfim. Não vou nem falar mais nada. Rock, que era uma jogadora feminina. Juju, não sei se nenhuma dessas pronúncias tá certa, tá, galera? Mas, enfim. Ori, Vantage, Vantage, esse é um outro, é uma outra lenda aí que vai, vou fazer uma biografia também, com certeza, é um monstro, né, quem já acompanha já sabe que o cara é sensacional. Terror, não conheço, Wazinho, não sei como pronuncia, vou escrever o nome deles aí cada vez que for falando, e Ryan Babel, certo? Então, essa era a formação do time dele aí pra fazer um Street Soccer Tour, que ele passou por diversos países, começou na Holanda, França, enfim. Lembro que acabou, o último país foi em Senegal, mas ele rodou um pouco a Europa, Senegal, na África. Ele rodou um pouco a Europa, África do Sul. Rodou um pouco a Europa e depois finalizou lá. E isso ajudou muito no crescimento aí do futebol de rua, certo? Então, galera, basicamente é essa história aí de início aí que a gente tem de biografia aí com as lendas do futebol de rua. E espero que vocês tenham curtido e saber um pouco mais desse jogador que era do profissional e ajudou e muito no crescimento aí do nosso esporte, beleza? Valeu, tamo junto!